E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rimas Flow HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rimas Flow HD, então é o seguinte, bora lá reagir às batalhas, vai deixando o like, escrevendo o canal, ativando o sininho, deixa nos comentários o que achou do tema, bora, 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 bora! E amanhã que acordei, nem chorando eu sorri, sempre doidos que dormi, querendo não acordar, e amanhã que acordei, querendo o mundo conquistar, eu tava sozinho sim, eu tava sem nenhum irmão, mas aí eu entendi que tinha batalha em GR, conheci o Caldeirão, a primeira vez que eu rimei, eu rimei com Brenos, eu via referências demais, e autoestimas de menos, mas hoje eu vejo tudo que fizemos, eu sou exemplo, você foi um gote fora de Guarulhos, esse ano eu fui dentro, é, você foi dentro, Porque alguém tinha que fazer o trabalho, cê tá ligado mano, que a gente sabe que é caminhada, dó pra caralho, eu não posso fazer, não posso perder, eu não quero somente o salário, eu fiz isso justamente pra que o meu compromisso tivesse entregado, ô Barreto, você tá ligado, não importa qual que é o assunto, 10 mil sozinho em um mês, não, 20 mil sozinho em conjunto, cê tá ligado que não importa o discurso, é como se eu fosse o Bolt, eu vou correndo, não importa o percurso, eu alterei o cursor, eu trouxe identidade, eu quero uma direção, caguei pra velocidade, nego você sabe bem, que eu vou além, esse é meu trabalho, tipo Maria está só o caminho, nós não procuramos atalho, o que você sabe bem, que eu vou além, até porque na batalha eu te mato, hoje você volte, na verdade ele até falou, no casal de Tiki Doki, te bater hoje vai ser um corte, então você sabe bem, falei de homem aranha, e falei de te taca na parede, Hoje você tá fudida, eu vou te matar na voz do Duende Verde Hoje você vai trombar para mim na ilha do sul Por isso mesmo que você é um idiota Eu paro o Duende Verde e não mato, boto na bota Não bota na bota, mas sabe parça que hoje você é idiota Na verdade você não bota na bota Porque eu chego, rima, hoje você não bota Rima, hoje é que você... Ok, 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 ok Rima de três, dois, um Mas aqui não é, tá um tricube, muito menos o YouTube E é por isso que agora eu mato na improvisação Aqui você se ilude porque tá na sua lada Bota hoje, violino para na palma da mão Eita porra Mas tá tranquilo que eu vou continuar Não sei se é pra cortar ou não sei o que é pra fazer Eu sei que o lindo depois dessa batalha ele vai calar Só que você sabe bem que hoje eu vou chegando Sua derrota hoje desse é amargo É que eu lembrei do dia que eu saí de casa Então pode me chamar Luciano Zezé de Camargo Tá entendendo que eu chego... Por isso mano hoje eu faço meu papel Na verdade você tá na sola da bota Só que eu curto funk, então é MC Daniel Não é MC Daniel, na verdade tá pangando Eu também saí de casa quando eu tinha 15 anos Mas hoje é a batalha da Norte e eu tô sozinha Minha mãe me disse Ô filha, traz a folhinha Então calma se é sequela Traz a folhinha, infelizmente não orgulhou ela Aê, tô chegando Sabe que essa é a casinha Realmente essa folhinha é minha Essa folhinha é sua e ela é da Norte Mas eu provo que aqui na batalha você tá sem corte É por isso mesmo Eu tenho diretriz Antes de falar dos títulos faz metade do que eu fiz Bate bala família Bate bala Falou da corrente Hoje eu tô com tanto brilho Que eu ofusco esse brilho Eu não era o cara do amor sem fim Então eu sou o amor Você é o amor Sempre o amor Sempre espera isso de mim Tá ligado? Você é um baba ovo Quando eu comecei era o amor Hoje eu sou o amor Daqui uns 10 anos sou o amor de novo E largou as suas rimas de suporte Você era o amor Até bater de frente com a morte Que na verdade é um prêmio Você não entendeu a canção Se eu colocar um capuz e ter uma coisa Você vê a personificação Personificação Sem maldade vai pro calar bolso Não se engane Eu sou Shinigami Eu porto mais fone no bolso Você tá entendendo? Essa é a parada parceiro Não sei se você entendeu Não era o Brennus inteligente Agora é corrente O que que aconteceu? Você é o Shinigami Não se engane Que o Brennus faz plantline Shinigami Sabe Shinigomes Brennus te mata No Detroit Shinigami Você não sabe qual eu Vim fazer assim na levada O seu Death Note Você só mata alguém Quando lança a decorada Você tá entendendo? Você é o mesmo Brennus Acredita Que ainda fala umas loucuras E mesmo sem ninguém entender Eles ainda Você tá ligado? Que má improvisada Aprende a organizar essa porra Porque isso aqui não mudou nada Mudou nada Não é mais besteira É as mesmas rimas Os mesmo MC É a mesma sujeira Você não entendeu Você tá sem ideia Dizem que um louco bem inteligente É aquele que contagia a proteia Contagia a proteia Mas não muda nada Eu trouxe um compromisso Tipo pessoa falando Caralho foi foda O que é que o Brennus disse? Você tá ligado O que você se perdeu? Caralho Essa rima foi foda Você entendeu? Você não entendeu? Sem maldade Mano eu posso sufrir Mostra se você não entendeu Eu explico Esse é o papel de ser um MC Calma Preste atenção Sem maldade Eu vou rimando agora Eu sou absoluto Várias pessoas De geral Vem o Barreto rimando Eu amo todo mundo Caralho Nada é exprimir mal Quanto eu amo rimar Quanto eu amo somar Quero ver você trocar Eu sei que você tem ponte Mas quando a questão é métrica Você não consegue me alcançar Então, cuzão Você é o que merece Que é brinhado Chaco então Essa sua prece É Então hoje é revanche da norte Já que você queria uma revanche da FMS Caralho Me enrolei no filme Demorou Meu cérebro tá mil Vou voto Pois eu sempre me reponto Quando eu tô batendo mano Pois meu cérebro é infantil Agora cê não vê Amigo, cê é idiota Ouvido é proceder Mas eu achei lorota Você foi me buscar na norte Que é minha casa Hoje cê tá longe da tua E o monstro tá batendo na tal porta Respiro Não pira Caralho Acelerei mais voto Que eu tocado Eu bato Porque o chapo é sagrado Como fosse um salvo E quando eu rimo Você só vai descer do palco Amigo Faço Proceder A minha levada O R.A.P Adora você que tá tomando pau E toca na boca E engole o choro Você Pera aí 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 Só que eu tô doido Com o apetite Por isso que eu vou batendo Meu mano Cês sabem quem é canje alongado Cês sabem que eu faço improvisado Falou da Norte de novo Coitado Deixei Salmatizado Mas não entendo como é que você morre Por isso mesmo que eu sou na levada Cês sabem que você morre Cês sabem que você morre E sabe como eu faço a minha rima improvisada Até porque Quem já morreu E eu já vou mostrando que essa data é rima crime Na métrica você não me acompanha De que adianta ter métrica Se não tem potline Caralho Cê tá entendendo como morre Até porque meu erro hoje já se fudeu Eu vou provando que não há ninguém que te socorre E na batalha hoje você se comprometeu Mas não sei o que Eu saí da sua casa Por isso o parceiro eu provo Que cê é comum Cê saiu da minha casa Na batalha eu banto braza Que sem prata Eu desmanco em qualquer lugar algum Rimando pra caralho No baralho eu sou o Coringa Mano eu trouxe a minha ginga Como se eu fosse a seringa É muito foda Cola em Guarulhos E ver toda a minha quebrada linda Vai mostrar do que cê é capaz Eu nem mostrei o que eu sou ainda Tá entendendo? Você nem sabe qual vai ser o triplo da minha capacidade Eu só trouxe verdade Eu só consegui fazer rimar isso é compatibilidade Habilidade de conseguir fazer com agilidade Eu não mostro minha fragilidade Eu sou XLR8 eu te mato com velocidade Caralho Agora eu acordei Tá ligado que agora eu revoltei É por isso que aqui eu me sinto rei Sabe que agora meu mano Eu tô caminha de fé É que eu cheguei Eu não quero ser um príncipe de GR Porque minha mãe já é uma mulher rei Minha mãe é uma mulher rei Você sabe que não tem trajetória Quando eu tô rimando eu mostro vitória É por isso que eu tô na luta e também glória Agora eu vou te mostrar Como é que tem pra trocar Porque eu tô na história Sabe por que eu sou massa cinzenta Que hoje tá cinzentando a sua história E agora eu começo meu tudo Eu não vou regredir Sabe que tudo que eu faço é de free Eu tô contigo fazendo isso aqui Ele disse que se sente taquera Só que cê sabe que não tem visão Ele se sente taquera Pegando fogo eu me sinto no caldeirão E agora que vem, vem Sabe que tem, tem tipo o botão Sabe que nós faz o solo É por isso que eu mato show Cê não mostrou sua capacidade Claro, sabe que essa que desfalca Quando eu mostrar minha capacidade Eu quero ver todas essas moças na alta Mas hoje nessa levada Eu te mostro a improvisação Moleque, você presta atenção Que agora você parou no caixão Realmente no meu quarto Vai ter uma nova decoração De rainha do Tio Lala Pra ter a nova geração Vem, vem, vem Três, dois, um Viva! Só que na verdade, mano Você tá ligado que eu já tô nessa parada Veio falando até de rainha do Tio Lala Falei que era decorada É a rainha aqui do Tio Lala Eu faço aquela improvisação Só que hoje na batalha Você apoia pro rei da próxima geração Vem, vem, vem Três, dois, um Viva! Ainda nova geração Cê era o meu mano Você só conta a vantagem Oi, oi Pra você ser rei um dia Tem que respeitar antes a linhagem Você é o rei Mas me deixa com sono Pra você ser rei Antes tem que me tirar meu trono Só que na verdade, mano Você tá ligado Que agora sabe eu tô como Só que na verdade, mano Eu não batalha Eu não ganho até tirar seu trono Você é a rainha do Tio Lala Só que na verdade Unicora de Tio Lala Vou caspar a rainha do Tio Lala Só começo com isso Essa daí é sua rima Com 12 anos de idade Já tá aprendendo a comparar as mina É isso Eu sou a Levinsky Azuisky E assim, meu É o clube da Zuin Que serão Que nós tiramos uma só Vem, 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 vem Só que na batalha, mano Você tá ligado Que na minha frente É que cê não veja Porque as aqui na verdade Ibn Kulaj bate piquei um ninja Só que na verdade Manu, a sua rima aqui Era ridícula João da Levinsky e a maria Que nunca um, Nicolaj Rivas em 3, 2, 1 Rima Sabe que no final de tudo Nessa intriga Que você pode dar certeza Que você pode dar pra barriga Tudo aqui Quando o Lugar aqui Cê não aguenta a briga Ele é o Nicolás Aqui nesse papel Multiplica por 3 Porque não dá um chamo É Vem, 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 vem Rivas em 3, 2, 1 Ela tá falando muito Só que você tá ligado Que nessa base Agora eu disse menino Ela tá citando um chamo Eu só vou ganhar a batalha Citando o seu velho Só que na verdade Manu, você tá ligado Que agora eu posso ter o fim Ajuda você É Maria E somo eu E bate de frente É comum Eu te mato agora mano Porque sabe que eu tô na moral Eu sei que você veio de quadrilhos Eu sei que você manda um flow Que é radical Mas pode eu Tropei no beat Tranquilão Você entendeu Que pra mim você é um toca Eu acho que esse cara Fica conversando Tá pedindo ajuda Do amigo Que não tem rima na boca E você Se tivesse Não ia travar Então calma Eu vou botar no seu lugar Sem maldade Não frio Eu tava conversando Repete Não entendi Ae Rima feia Que você tentou mandar Aqui para a platélia Lembra lá da estudante Sou seu vacilão Aqui tá mais quente Do que o próprio caldeirão Eu tava conversando Mano, eu mato no peito Conversando enquanto fala É falta de respeito Mas tá tudo bem Falo pra você Você respeito É pra quem tem Se fuder E você Não tá tendo Por esse motivo Você não tá desenvolvendo Aí então frio Vai se fuder Fogo e gelo Então vim derreter você Ele quer me derreter Mas pra mim Você é um cuzão Calma, pera lá Que eu faço articulação Você pode derreter Ou sou babaca Mas você sabe Que eu sou quente Como nunca Tipo lava Tipo lava Só que Pra sua casa Você vai lá E o Breno vai de mano Agora sabe mano Eu vou impactar Você é lava Menos um Breno Você é magma Você é magma Você é horrível Você sabe que Eu faço freestyle E aumento o nível Até porque Você não é magma nenhum Malandro bumbum Tem que tá acontecendo Com um MC demente Que tá cagando Na minha frente Sem maldade Serebelo opaco Da próxima vez Eu acerto um golpe Mais fraco Eita Aê Os MC que não tem flow Reclama do meu Quando acerto A flusada Certeza que Cê se fudeu Esse daqui Não rima Só que Vim desmerecer Eu me destaquei Pelo Detroit E esse arrombado Aqui pelo que? Barro blindado Fuzi o piu alto Eu me destaco Seu arrombado Eu não me destaco Pelo amor de Deus Olha esse frustrado Nós não se destaca Eles querem falar Que nosso trio não é forte Campeão nacional E maior campeão O maior campeão Falou até de fuzil Aqui nessa linha Eu sei que todo mundo viu Pro alto Sabe o que eu quero Seu vacilão Não é um fuzil Pro alto O artista Levanta a mão Isso é incrível Só que o que eu queria Membro do seu trio É que vocês abaixassem o ego E aumentassem o nível Por isso que infelizmente Eu só é sujeito homem Eu falo que é metaforicamente Um fuzil Pra cima São microfone O império contra-ataca O maior campeão E o maior vira casaca Cê não era da Zil Rimando pelo povo Bota a peita do boca Pra eu te espancar de novo Não botar do boca não Senão o Corinthians vai voltar Vou voltar cinco anos Pra ter que te carregar Aê JP Fala sério ou meu mano Relaxa que eu já levo na BD Há sete anos Mas ela ainda nem chegou Então nessa rima Cê se precipitou Você tomou no cu Casimas que não cabem Meu iPhone é branco O resto cês já sabem Ai caralho Esses comédia na minha frente Pelo jeito ele só ramelou Quer se pagar Acabei de ir há cinco anos Foi meu parceiro que te carregou Pitch Conta o dinheiro pro dinheiro Traz o melhor de Guarulhos Pode trazer o Barreto Pitch Pra mim esse cara é sem visão De preta não é o poço A rainha do caldeirão É que você sabe Que a mente é esperta Usa a camisa do boca Pra combinar com a boca aberta Tô manda rima Por isso que vocês são arrombado Você é rainha? Ele falou do pau dele Não respeitou do seu lado Por isso que agora eu falo Mano Veste o gigante perfeito E tá um Já que seu pau É preto e grande Dobra ele pra trás Enfriando seu pu Pra mim isso é recalque Você me carregou na cinco Quem ganhou do crauque? Quem não perdeu o round? Então toma essa resposta Esse ano Eu carrego o seu nacional Na minha trota Hoje O nacional Calma, calma, calma Agora vocês tão me ouvindo Nacional eu já ganhei Ele tava me assistindo Aí ele fica brabo E emocionadão Eu não sou o seu rival Eu sou a sua inspiração Fechou! Aqui é o irmão fiel E o juda tá atrás de vocês O quarteto pra mim não é nada Ele não tem uma disciplina Esse aqui deve ser o estrelinha Esse é muita marra, pouca rima Vai apanhar maluco no ventre Tá ligado que agora aconselho Vai conhecer a porta do inferno Só por tá com seu traje vermelho Que no final das contas, parceiro Faço rima com a minha esperança Você é vermelho e eu sou o roxo Só quero a bonanza e a perseverança Falou que isso é dread vermelho Mas sabe, não perca a esperança Você é uma criança Isso daqui não é dread, é trans Mas mesmo assim, tem o mesmo poder É por isso que agora você corre Nunca escutou o JB Se eu sou das transas, meu adversário morre Sem maldade Sabe que eu faço freestyle bonito É por isso que hoje você apanha Você apanha o menor lírico Ele falou que o quarteto não é nada Eu tô junto com a minha gang Não é nada pra você Que o sucesso deles é meu sucesso também É, o seu sucesso aqui também Você é na Azteca Seu sucesso ele é tão visível Igual as transas do rei careca Se soltar suas transas você morre No freestyle eu já abstive Se eu soltar meu flow ideologia O rap não morre Hoje ele vive Hoje ele vive, realmente Mas eu tomo a cena de assalto Se o hip hop tá vivendo É que nóis tá em cima do palco O meu sucesso você não vê Mas cê sabe que eu sou MC Todos os anos cantando com a alma Ele não é pra ver, ele é pra sentir Seu sucesso não é pra ver É pra sentir E quantas vezes eu senti E muitos não veram isso aqui Porque o freestyle é bravo parceiro Olha o fardo que te carrega Muitos podem olhar seu sucesso Só que poucos enxergam Só que poucos enxergam Realmente Mas pra mim faltou informação Se eles não tão enxergando o meu sucesso É que falta visão Então vamos fazendo assim É por isso que eu ponto nego Eu não preciso de ego Meu sucesso não é pra quem é cego O sucesso nunca sai da sua boca E no freestyle eu já te ensinei Nessa terra de flow quem é cego Aprendi quem tem um olho é rei Meu sucesso eles nunca viram Mesmo assim continuei sendo MC Porque eu sou igual MC Dá o glória e os retornos De quem sempre esteve aqui Sem maldade essa é a parada O retorno de quem sempre esteve aqui Só que nunca fez nada Sem maldade eu desespero Agora você pode falar dessa porra aqui Só que foi um 4 a 0 Você se fudeu Faça o meu verso eu tô junto com Faça o meu verso eu tô junto com Deus Eu não sei que você faz esse mundo Fica se mal e não é dentão Compreendeu que você é falso Todo o espaço não entendeu Mano é a primeira vez que eu tô vendo O MC que é menor que eu Só que ele é metade da sua metade Eu tô falando o mano é de tamanho Eu não concordo pela qualidade Eu não concordo pela atividade Independente que eu sou sem feio Entre daqui eu fudei do Neo Me desculpa mas já te matei Isso que eu matei também Quando eu faço bem Fonte diz eu tô de parabéns Não tem que tem Sabe que eu trai Mas eu arrepito tão bem Que tem Tá vendo Amigos é barba ovo Tá vendo como eu encaixo no beat Tenta fazer Você estava de novo Deixa eu ver Calma aí Calma 15 Da onde eu venho Com meu desempenho Você não é um tênis E amarra o cadarço Fica pra baixo Ah da hora legal Você é bom Tem caixa no beat Vai bonitinho Junto com seu irmão Se fuder lá na parro Da R.C.U. Fashion Week Tamanho não é documento Por isso a minta te aflige Hoje eu mudo a porra do ditado O que vem de baixo O mano te atinge Eu sou o freguês do Neo Essa rima não foi rara Tem um irmão mais novo Que te carrega Arrombado Toma vergonha na cara Os cara fala sobre ser freguês de alguém Que chega e rima bem E você parceiro Quando você vai fazer alguém de refém Seu refém Ou seu freguês é quem Fala pra nós Você não rima bem Tira sua lupa Sua rima procura Porque eu vou querer E aquilo tem Provação Se hoje aqui Você está na dó Olha como é que eu chego Meu parça Você sabe que hoje Você está na pior Até porque na vantar Sabe né mano Que você não preja Fala de índio Hoje aqui se fudeu Você está na ponta Do meu arco em flecha A ponta do arco em flecha Ei Esse cara não presta Ei Eu sou um cara Que não é trânico Eu só estou fazendo Pânico na floresta Ei Calidade Eu vou matar Vou decolar Vou fazer tudo de fim Vou matar Vou decolar Vou espatejar E você vai falar Que é o melhor rap Que eu já ouviu Eu já ouviu Só que meu parceiro Você é estanto Realmente é o melhor rap Que eu já ouvi Depois de todos os outros Eu não sei o que é do meu parceiro Por isso eu vou chegando O Akiyoshi está latiado É o pânico na floresta Também com essa cara de arrombado Não, não Cara de arrombado Você fala que é dos outros Tá ligado Que você é muito estudo Que os que estavam caçomaram Assumiram e assumiram Que nunca caçomaram Porque estava no fundo do poço É porque a porta É ligado o bando Eu deslizo E eu danço igual a música Eu só lanço o passo Coração não marca a face Então não tem rap no poço Eu não faço isso pro PUC Pode ficar tranquilo, parceiro Daqui a pouco eu tenho grana Pra comprar o Audi Você pode falar o que você quiser É que o fundo do meu poço Vale mais do que ter o Audi É porque é meu parceiro Por isso agora, mano, eu estou na batida Realmente pode inverter o poço Porque eu estou no topo, todo dia A gravidade é invertida Você está no fundo todo O poço está melhor Então vamos completar a rima Você está no fundo do poço Não valoriza Então não puxa no balde Quando tiver lá em cima Já é? Você está ligado Essa é a prima Bagulho é muito doido Tá ligado, é muito feio No fundo do arco-íris Tu vai comprar um pote no tesouro E o meu dedo no meio Nossa, que incrível Mas prova que hoje você é capacho Realmente o balde Quando tiver lá em cima Eu não vou precisar Porque o corpo do perigo Vai estar embaixo Tá entendendo o meu parceiro Eu vou chegando aqui agora, mano Hoje eu causo a morte Não precisa ir de fundo Do poço do arco-íris Porque eu nunca contei com a sorte Nunca contou com a sorte Tá ligado, mano? Esse é o pote Dá sorte que o dia o F E acrescenta o M Porque hoje é o dia da tua morte Tá ligado, eu faço essa morte Ele está acelerado Ele está na disciplina Moleque, tu acaba de fazer De 18 anos de idade Para de dar com a J E cheira a cocaína Minha vida é um filme de animação Como o Cusco Eu sou uma lhama Mas não como no prato que cusco Ou ela é um filme de terror Vem a criança saindo do arbusto E quando a porra daquela câmera trava A pateia grita no susto Eles são no susto Mas a fera que assusta Sou eu que tomo Meu parceiro é bem diferente Eu sou chucro Mas não cuspo no prato que eu como Aprendi desde cedo Ter humildade é do berço que eu trago Isso não é um filme Mano, a minha realidade é bem diferente Vai ser feliz Mas o início é triste É O início é triste Sim A minha vida é um filme Daquelas que cê Assiste no canal 5 E não lá no telecine E por esse motivo eu brinco Sabe por que cê não é favela Era a fera que assombra a galera Mas foi domesticado por uma bela Uma bela que domesticou a fera Mas não mudou o enredo Ainda continua sendo a fera E ela que é a bela Ainda dorme mais cedo E na macusa eu assombro Porque a vida é louca Eu não preciso de palco Faço o descer do salto Sou a fera que assombra as ruas de São Paulo E que rua de São Paulo Eu corto suas asas na sua quebrada Voando igual NASA Por esse motivo minha rima em brasa A bela dorme mais cedo Porque ela não vê o chão de brasa Não posso dormir mais cedo Porque eu sou o homem da casa Eu também não posso dormir cedo Pois moro sozinho Meu parceiro não posso moscar Porque se tem intruso É um estranho no ninho Por enquanto você falou de cortar as asas Ainda jogo jogo Sou um dragão cuzão Corta minhas asas Aqui eu corro Cuspo fogo Por esse motivo mano eu ganho Eu não sou um estranho no ninho Mas eu vi um ninho Cercadu de estranhos Isso é batalha Olha esse tamanho Fifty centi a bala no peito Essa porra é de perdas e ganhos É Perdas e ganhos Lucros e perdas mano Nunca sempre é só sorte Reves também tá batendo na porta Esperando pra dar o bote O estranho tá cheio mano Aliás o ninho cheio de estranhos Mas agora a casa da mãe Joana Virou o rap Mais uma ovelha pra esse rebanho Mais uma ovelha pra esse rebanho E por isso mano eu tô na treta Mano eu vou atrás de uma Porque eu sei que era ovelha negra Mano eu tô pastoreando Por esse motivo eu passo a visão E mesmo cego nesse mansidão Não posso mexer o pastor alemão Pastor alemão Tá moscando e tá na contramão Por ser pastor e querer guiar todo esse rebanho Ele teve sua missão em vão E se nunca moscou Por isso mesmo agora só respeito o beat Não tem um limite A ovelha negra virou marca Eu sou a black sheep Sinceramente eu vou te bater Por isso que eu sei que cê não faz R.A.P Você citou o Breno Citou o Black Panther Não ganha uma batalha Vou citando você Isso que você vai perder Cê não entendeu Que agora cê se fudeu Ele só emita uma Câmpeã dos outros Isso aqui Geral já percebeu Então manda seu suporte Já que de rima Você não tem nenhuma forte Claro que o Tavi vai te matando Seja Lua na rosa Na aldeia Na leste Na norte Você entende É diferente Te mato Eu sinto eles Eles são moda Proceder Eu sinto o Black Panther O Breno do JP Eles são minha referência Eu nunca vou citar você Eu não quero que você me incite Porque eu tenho noção de que é que eu faço aqui nesse palco Porque na verdade eu vou acompanhar o beat E você nunca que vai ser meu público-alvo Eu não quero que você me represente Eu vejo em mim uma referência Essa que é a rima bela Porque eu não quero um menino branco Me inspirando em mim Eu represento as minas da favela Meu público-alvo é qualquer um Que eu possa até mudar a mente Mesmo que seja um menino branco E que seja otário Eu faço ele e pensa diferente Você entende? Por isso que eu ouço o Nego Max Por isso que eu ouço o Emicida Por isso que eu ouço o Mano Brown Eu não sou o público-alvo Mas eles salvaram minha vida Você escuta Nego Max Escuta a Emicida Mas na verdade Você não faz poesia Vocês escutaram racionais O seu filho quer ser preto Isso é uma puta ironia Não é na opção Mas tudo bem Porque não é sobre a raça Tudo que eu tô fazendo É pra te te a mente Não importa quem que vai pisar Aqui na praça Em nenhum momento eu falei isso Eu sei que eu não sou um cabaço Eu sinto meu potencial E que dentro do hip-hop Eu tenho o meu espaço E se você se tomando Brown Você sabe, mano Pede a conta e traz a comanda Se tomando Brown Eu sinto o Emicida Te bater na batalha E tu porra Lefante anda Lefante anda Realmente eu vou andar E bater na sua cara Por isso mesmo que não importa Eu sou cego que aprendeu a ver E agora a rima é rara Porque na verdade é fusão Você perde e eu tiro Sua paz Se tá racionais Você não é sagaz Hoje eu vou ensinar Pra esse cu como é que faz Na verdade você Falou que vai ensinar Esse cu como é que faz Na verdade eu achei zoado Porque não tem nada a ver Eu sei como é que faz Muito bem o improvisado Porque já que você se tá racionais Eu te provo que seu negócio aqui é fraco Pega e fude cu Eu sinto é miscilã É porque mais é pica E o resto é buraco Na verdade você é cu O MC é pica Por isso mesmo que daqui você sai fudido Na verdade não importa o que você fala De rima e patente você não vai competir comigo Por isso mesmo que você vai apanhar a cuzão Mas tudo bem Essa que é a sessão Eu não vou falar É mais porra nenhuma Tudo bem Você é da hora Tava em maior satisfação Já senta que perdeu Tudo bem mano Eu acho Não sei o que você tá falando Eu não apoio estereótipo Você falou de cu E cu é só uma parte do corpo humano Mas você entende Porque aqui O Tavi chega E logo te arrebenta Quer chamar de cu Então pode chamar de cu Porque eu sou a saída Daquilo que te alimenta Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Sempre se inscreva no canal Sempre ativa o sininho Sempre deixa o like Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Qual o seu MC favorito Deixa aqui nos comentários Sugestões de temas Sugestão de vídeos Se inscreva no canal Tamo junto É nóis Falou